Bom dia! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o carnaval. Nós vamos contar pra vocês a história e curiosidades dessa data aqui na Itália. Acompanhe o vídeo e descubra mais sobre essa festa. Pessoal, uma coisa muito interessante aqui da cidade que a gente mora é que todo mundo vem se reunir no centro histórico pra comemorar o carnaval. As crianças se fantasiam, os adultos estão se fantasiando também, eles trazem comidas típicas, doces típicos pra ficar comendo aqui e passar a tarde brincando. É muito legal, né? E também tem uma curiosidade, que é uma tradição bem antiga da cidade, de algumas regiões da Itália também, que todo mundo vai sair daqui a pouco pra tocar a campainha das casas e brincar com quem tá lá dentro. É muito legal, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês das imagens aqui e vamos lá curtir com a gente essa festa. e vamos lá. E olha aqui, pessoal, uma outra curiosidade da nossa cidade é que eles sempre põem a quaresma aqui na rua, né? Nessa praça que chama Piazza San Felice. E todo ano eles colocam ela. E quem quiser saber mais da história, a gente já fez um vídeo, tá lá no comecinho do canal, a gente vai deixar linkado na descrição e também aqui no izinho. Agora vamos pra história do carnaval. O carnaval é uma festa popular comemorada em diversos países que possuem a tradição cristã. As celebrações do carnaval costumam ocorrer em desfiles públicos, onde predominam os elementos lúdicos. Um dos elementos mais tradicionais do carnaval são as máscaras. Aqui na Itália, o carnaval é um festival muito importante, com tradições e pratos típicos que variam de região pra região. Inclusive, a gente já fez um prato muito típico do carnaval aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição. Na Itália, existem um dos mais belos carnavais do planeta e dos mais conhecidos também, que é o carnaval de Veneza e o carnaval de Via Rédio. A palavra carnaval apareceu em textos por volta do ano 1000, ou seja, sua origem é muito antiga. De acordo com a teoria mais aceita, a palavra carnaval vem do latim, da palavra carnem levare, que significava eliminar a carne. E ela significa o banquete que era realizado no último dia do carnaval antes de iniciar o jejum. O carnaval tem origem muito antiga. Textos indicam que a origem dele é da festa Lupercali, que a gente já falou aqui no canal, no vídeo de São Valentim. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Durante as antigas festas, gregas e romanas, ocorria uma dissolução temporária das obrigações e das hierarquias sociais. Dessa forma, abria espaço para a quebra dos padrões impostos pela sociedade. O uso do disfarce e da máscara é muito importante. Vestir-se como outra pessoa, ocultar sua identidade, significa dar um tempo na sua personalidade. Então, no período da festa, você assumiria uma outra persona. Não é só isso. Nos tempos antigos, as máscaras eram usadas para captar as energias das divindades e das forças da natureza. Além disso, os nobres usavam as máscaras como um disfarce, para poder curtir o carnaval no meio da multidão. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial, na época do imperador Constantino, o carnaval acabou sendo considerado um festival pagão e o feriado acabou sendo banido. Com o tempo, os costumes do carnaval ressurgiram e a igreja católica fez um pacto. Só poderiam participar do carnaval as pessoas que estivessem dispostas a jejuar 40 dias antes da Páscoa. Pouco a pouco, o carnaval foi perdendo os laços que ele tinha com a religião e se tornando cada vez mais uma festa popular que aconteceria por determinado período de tempo. Normalmente, durava uma semana. As principais celebrações aconteciam nas últimas quinta-feira e terça-feira antes do início da quaresma. Em particular, a terça-feira marca o encerramento do carnaval, já que no rito romano, a quaresma começa na quarta-feira de cinzas. Do ponto de vista histórico e religioso, além de uma celebração, o carnaval significa, sobretudo, um período de renovação simbólica. Em várias regiões da Itália, a terça-feira é conhecida pelo encerramento do carnaval e ela é simbolizada sempre como a fogueira. E também, um outro fato interessante é que a terça-feira de carnaval aqui na Itália é conhecida como Marte di Grasso, que traduzindo para o português significa algo como terça-feira da comilança. Nessa época do ano, cresce muito a procura pelos turistas pela Itália, principalmente porque eles querem conhecer os famosos carnavais de Veneza e de Viaregio. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o carnaval de Veneza. O primeiro documento que fala sobre o carnaval de Veneza como um feriado público é de 1296, quando o Senado da República declarou feriado o dia anterior à quaresma, que era o Marte di Grasso. Uma super curiosidade é que por esse período e por muitos séculos que se seguiram, o carnaval durava seis semanas. Ele começava no dia 26 de dezembro e terminava só na quarta-feira de cinzas. E ainda tinha muitas festas que já começavam nos primeiros dias de outubro. O carnaval é uma festa bastante social para todas as classes sociais, sem nenhuma distinção. E nessa época, os venezianos reuniam com populações que vinham de fora para celebrar com festas, músicas e bastante dança. Em 1797, com a ocupação francesa de Napoleão e depois com a ocupação austríaca, a longa tradição do carnaval de Veneza foi interrompida por medo de rebeliões populares. Somente nos centros próximos à Veneza, nas cidades de Burano e Murano, que o carnaval continuou, em menor proporção, mas com muita alegria. Apenas dois séculos depois, em 1979, que surgiu novamente o grande carnaval de Veneza. E poucas edições depois, ele já retomou o seu ápice como um grande evento, tendo bastante sucesso. Um dos elementos mais característicos do carnaval de Veneza são as máscaras. As pessoas podem se vestir com as máscaras e tornar qualquer personalidade, sem preconceitos. Isso é muito interessante, né? E uma coisa muito legal dessa época é que as pessoas referiam as máscaras para cumprimentar com Bom Giorno Máscara, que em português é algo como Bom Dia Máscara. Isso se dá ao motivo que as pessoas cumprimentavam aquela persona que a pessoa assumia. Não necessariamente a pessoa em si, mas aquela personalidade que ela tinha assumido. Isso é muito legal. Até porque ninguém sabia quem era quem, né? Você está mascarado, então você dava Bom Dia Máscara. Era disfarçado, tonou a máscara, sim. É muito interessante isso. Dessa maneira, o carnaval de Veneza se tornou um grande ponto turístico, né? Que é procurado por turistas do mundo inteiro. E dessa forma, também surgiu um grande mercado de alegorias, né? Como as máscaras e tudo mais. Isso fez aumentar muito a economia de pessoas que vêm à Veneza e procuram se fantasiar como os próprios venezianos na época. A partir de 1271, as máscaras começaram a ser produzidas de formas profissionais, com técnicas e escolas específicas para a produção de máscaras. A produção de máscaras se tornava cada vez mais uma arte muito mais elaborada. Os profissionais que faziam elas foram usando diversos tipos de materiais, como argila, papel machê, gesso, e elas foram se tornando cada vez mais artigos alegóricos. As pessoas que faziam elas eram chamadas de masquerere. E no ano de 1436, no dia 10 de abril, existiu uma lei que regulamentou a profissão, tornando os masquerere uma profissão oficial. E essa lei ainda está arquivada no estado de Veneza. Com certeza, uma das máscaras mais conhecidas e famosas do Carnaval de Veneza, especialmente a partir do século XVIII, é a baúta, uma máscara branca que é utilizada até hoje. A baúta é realmente a máscara mais famosa, o disfarce mais comum onde você pode encontrar em fotos e se vier a Veneza, você vai ver muitas pessoas vestidas com ela. E ela é uma máscara unissex e o formato dela é muito interessante porque permite as pessoas comerem e beberem sem retirar a máscara. E um outro disfarce muito popular entre as mulheres é a moreta, que é composto com uma máscara de veludo escuro, um chapéu delicado e roupas e véus muito refinados. E como nós estamos em Molise, nada melhor também do que falar um pouco sobre o Carnaval de Molise. E você sabia que o Carnaval é uma das tradições mais antigas aqui da região? E vem também diversas pessoas da Itália e do mundo inteiro curtir essa data aqui, onde ela é celebrada com diversos eventos, com bastante músicas e as pessoas curtem sempre de maneira muito divertida. Nós podemos dizer que uma das principais cidades aqui onde você pode curtir essa festa é a cidade de Larino, onde lá acontece um desfile gigante de carros alegóricos que tem uma altura imensa, né? E eles são todos feitos com papel machê. Nessa cidade também existem diversos malabaristas, eventos e músicas onde as pessoas podem curtir esses dias e é uma festa de três dias. É muito legal e vale super a pena vir para Molise e curtir essa data. A cidade de Tufara apresenta uma tradição muito interessante e bastante particular que é conhecida como o Diávolo de Tufara. O carnaval na cidade de Tufara acontece no seu centro histórico. O Abrialas é um burro vestido por trapos, seguido por seis homens com vestimentas muito incomuns. um deles representa o verdadeiro Diávolo. E uma coisa muito interessante é que essa figura de acordo com a lenda representava o deus Dionísio. E uma coisa muito legal dessa festa é que ela acontece numa forma de uma procissão onde ela percorre todas as ruas do centro histórico e as pessoas vão atrás. E é muito legal, né? É uma festa muito divertida, muito alegre. Vem gente de Molise inteiro para ver ela. É muito legal mesmo. E a gente acredita particularmente que as festas mais legais que a gente viu pessoalmente até hoje em Molise foram o Carnaval de Larino e a do Diávolo de Tufara. São festas imperdíveis. Quem estiver aqui nesse tempo, né? Nesse período vale super a pena vir aqui e conhecer essas tradições que são muito bonitas e muito antigas também. E é isso, pessoal. A gente sabe que assim como a Itália o Brasil tem um carnaval muito diversificado. Conta aqui embaixo nos comentários pra gente qual que é a tradição de carnaval na sua cidade. E uma coisa que a gente gostaria de saber também é se vocês já conheciam essas tradições aqui da Itália. principalmente pro Carnaval de Veneza ou pra qualquer outro carnaval da Itália. Deixa aqui que é muito legal essa interação com vocês nos comentários. Então se vocês gostaram do vídeo aproveita pra deixar o seu like, compartilhar com um amigo seu que gosta da Itália ou com algum familiar e também se você não for inscrito aproveitar pra se inscrever no canal que ajuda bastante a gente. E vocês podem comentar também alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida que vocês tenham sobre a Itália. A gente sempre atende vocês. A gente vai ficando por aqui. Aqui do lado vai ficar dois vídeos pra vocês continuarem assistindo. Una buona giornata tutti. Tchau. E aí uma coisa também que vale a pena lembrar eles é de seguir as nossas redes sociais onde lá a gente posta conteúdo diário, né? Dependendo da rede social como Instagram, Twitter, Facebook. Tem até o TikTok e a playlist do Spotify. Eles iam ver o Carnaval como foi aqui na cidade de Zé. Exato, exato. Tempo real. Se você não segue a gente aproveita pra seguir que tem conteúdo diário diferente do que a gente posta aqui no YouTube. o que é?